Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu já estou em estado de exas e estou muito feliz porque eu realizei mais um sonho meu, que foi a minha cozinha planejada. Vou só rapidinho para vocês verem, que eu mostro com detalhes em outro vídeo para vocês verem. Mas hoje eu vim aqui por outro motivo que eu vou mostrar para vocês umas comprinhas que eu fiz lá na Havan, junto com meu boy, com meu marido. E aí então eu vou mostrar para vocês agora o que a gente trouxe para a nossa casinha nova. Vem comigo, não perde esse vídeo. Então pessoal, a chuva está caindo lá fora, se vocês escutarem barulho, é de chuva, está trovejando, está raiando, está uma chuva aqui danada. As comprinhas que eu fiz, gente, foram pouquinhas peças. Eu comprei mesmo só o que eu estava precisando. Eu já comprei um desse daqui, eu já tenho um aqui em casa. Quem me segue lá pelo meu Instagram, vou deixar passando aqui o Instagram, eu já tenho um desse daqui. Só que aí só um não foi suficiente, então eu fui lá e trouxe mais outro. Eu acho que no começo do vídeo dá até para ver. Ele vem com seis unidades desses potes aqui e o interessante é porque ele tem dois tipos de fechamentos aqui em cada potinho. Então você tem esse aqui com uma abertura mais larga e você tem esse daqui também, que é para sair somente pouquinho pó, né? Para você não usar muito produto. E ele é assim, ele é muito bonito, gente. Ele é lindo. Então ele vem com esse suporte aqui, ó. O suporte de ferro e vem seis unidades. E aí, então, é só você encaixar aqui. O suporte de ferro e vem seis unidades. E aí, então, é só você encaixar aqui. Bom, aí trouxemos também de lá umas... Eu trouxe duas toalhinhas para me colocar no banheiro, porque as minhas toalhinhas que eu tenho de rosto estão tão feinhas, tão acabadinhas. E aí, então, eu trouxe duas. Porque lá na van é meio caro, né? Essas toalhinhas. Elas estavam de R$ 9,99. Só que o tecido dela é bem bom, então compensa. E aí, eu trouxe essa na cor azul. E essa aqui na cor... Acho que isso é roxo. Ou é rosa, sei lá. Acho que é roxo. Com os detalhes de florzinha. E trouxe também uns panos de copa. Trouxe esse aqui, que eu achei o Mimo. Que é da... Que é Cop Menu. E aí, aqui tem as xícaras com vários tipos de café. Bem legal. Espresso. Capitino. Todo preto com vermelho. Ele fica bem bonito para colocar, assim, no fogão. Em cima do fogão fica bonito. E aí, trouxe esses aqui, que eles estavam até no preço legal do lá na van. Que foi de R$ 3,99. Que preço. R$ 3,99. E eles são bem bonitinhos também. Só que eles são, assim, meio... Barrelinha, tecido dele. Mas... É só para colocar mesmo no fogão que eu trouxe. E aí, eu trouxe esse. Com os dizer amor. Não pode faltar. Esse foi R$ 3,99. Esse aqui também foi R$ 3,99. Acho que eu vou mentir. E esse aqui, olha. Ele é bem bonito também. Na cozinha bate coração da casa. Esses dois foram R$ 3,99. Esse aqui foi R$ 5,99. Esse do café. E as toalhas eu já disse o preço, né? Foi R$ 9,99. E aí, eu trouxe esse cesto aqui. Tá muito em alta, né? Esses modelos, assim, rústicos. E foi R$ 29,99 essa cesta. Eu trouxe ela pensando em colocar ela em cima do... Da caixa do vaso sanitário, do... Da descarga, né? Em cima da caixa lá da descarga. Para colocar papel higiênico. Porque, às vezes, acaba o papel higiênico. E aí, não tem outro... Logo a mão. E aí, então, eu vou colocar no banheiro e pôr os papagênicos aqui. E aí, trouxe duas bandejas dessas aqui também. Em estilo rústico também. De palha. Ela foi R$ 49,99. E aí, eu trouxe duas. A outra tá aqui. Ela é bem bonita também. Estão usando bastante, né? Em casas, assim. Coisas amadeiradas. Sem pintura, sem nada. Lisa. E aí, então, eu trouxe duas. Uma eu quero colocar ali no meu cantinho do café. Que eu vou arrumar e vou mostrar para vocês também. Como vai ficar. E a outra para colocar os temperinhos. Para não ficar exposto em cima do baltão da cozinha. Porque, como vocês estão vendo aí. A cozinha é toda branquinha. Então, para conservar. É melhor colocar em cima de alguma coisa. Bom, pessoal. Então, foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de avaliar. Deixando aquele seu joinha. É muito importante. E ajuda também no crescimento do canal. Divulga também esse vídeo nas suas redes sociais. E não esquece também de me seguir lá. Pelo meu Instagram. O canal Lene Vasconcelos. Eu vou deixar passando aqui escrito. Dei uma passadinha lá também. Que eu sempre posto novidades. Antes de colocar aqui no YouTube. É isso, gente. Super beijo para vocês. Até o próximo. Tchau.